Tá fazendo ano e meio amor E o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou pra machucar meu coração Tá fazendo ano e meio amor E o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou pra machucar meu coração Quem sabe não foi bem melhor assim Melhor pra você e melhor pra mim O mundo é uma escola Onde a gente precisa aprender A ciência de viver pra não sofrer Tá fazendo ano e meio amor E o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou pra machucar meu coração Quem sabe não foi bem melhor assim Melhor pra você e melhor pra mim O mundo é uma escola Onde a gente precisa aprender A ciência de viver pra não sofrer Tá fazendo ano e meio amor E o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou pra machucar meu coração Música 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 Legenda Adriana Zanotto